Duas venezuelanas foram presas no aeroporto internacional de Recife transportando cocaína líquida. A polícia federal acredita que a droga vinha da Colômbia. Os seis quilos de cocaína líquida eram transportados em embalagens plásticas escondidas dentro de malas de viagem. A estudante Leismar Martinez, de 22 anos, e a professora Mairin Antônia Guedes, de 39, foram presas em flagrante e disseram em depoimento à polícia que estavam sendo ameaçadas por traficantes para fazer o transporte da droga. Os policiais também apreenderam mais de 1.100 euros, cerca de 5 mil reais, além de documentos e cartões. Nenhuma das mulheres tinha antecedentes criminais. O caso aconteceu no último dia 30, mas só foi divulgado hoje.